Fabrício e Valentini, Nicola, o Vasco tem azar esse ano, né? Primeiro perdemos o meio campo titular, Paulinho e Jair, volantes que estavam indo muito bem. Agora foram os dois pontas, é, o Adson com o Lecardo, e o Adson, curioso, eu tinha esquecido, o Adson e o David, o Adson, confesso que eu achei muito cara a contratação, mas quando ele se machuca ele via o melhor momento dele na temporada ou com a camisa do Vasco, e o Paulinho e o Jair da mesma maneira, o David é outro. Boa lembrança, não tinha me atentado a isso, isso é bem torcedor que pega essas coisas, né? Cara, eu tô muito preocupado com o Vasco, cara, o Vasco não tem conseguido jogar bem, o jogo contra o São Paulo foi horroroso, um time espaçado, a principal característica do Vasco é a imposição física, é um time muito dedicado, e contra o São Paulo foi uma negação, e aí tem uma outra marca meio preocupante, desde que voltou do exterior, o Coutinho já fez 10 jogos e nenhuma vitória do Vasco com o Coutinho, que até vem melhorando de produção, tá? O Gilberto Souza tá apostando em 3x1 pro Vasco, e 2x0 pro Corinthians. Bom sábado, vascaíno! E a hora que não passa, né? Que ansiedade! Não saber o que fazer, como se comportar, é assim, horas antes de um grande jogo. O vídeo de hoje tá muito especial, vou falar sobre a dobra que o Vasco tá fazendo no bar de São Januário, pra quem chegar mais cedo hoje. O Paiva vai dobrar em uma das laterais, vou falar sobre isso. A questão dos ingressos, a capacidade de São Januário, 20 mil torcedores, 12 mil ingressos foram colocados à venda, e os outros 8 mil? Vou explicar, o gramado de São Januário está em perfeitas condições. Esteticamente, não tá bonito, mas está ótimo para a prática do futebol. O Atlético Mineiro chegou ontem à noite, no Rio de Janeiro, e o Hulk falou na porta do hotel, e você vai ouvir aqui. Torcedor vascaíno, aliás, ontem, em São Januário, viveu um dia maravilhoso. Parabéns aos 10 mil torcedores que foram a São Januário, aos que não puderam comparecer, mas que, de alguma maneira, deram seu apoio, pensamento positivo, e o Vasco está fazendo uma promoção. Quem chegar em São Januário hoje, a partir da abertura dos portões, isso vai acontecer às três e meia, e até às cinco e meia da tarde, a bola rola às seis e meia, até às cinco e meia, quem comprar um chop, vai receber outro. Dose dupla, o Vasco está dobrando no bar, pra quê? Incentivar o torcedor a entrar mais cedo em São Januário. Então, é importante que o torcedor entre logo, pra começar a fazer a festa, e o Vasco está fazendo aí essa promoção, pro torcedor entrar em São Januário, o mais rapidamente possível. Comprou um chop, leva outro, até às cinco e meia. E o Paiva, a princípio, vai dobrar também, em uma das laterais, na direita, com o Puma. Então, o Vasco terá o Paulo Henrique, como lateral, e o Puma, um pouco mais avançado. Neste caso, ele vai colocar no ataque, ao lado do Verrete, o Emerson Rodrigues. E é provável que durante o jogo, ele faça a dobra também pelo lado esquerdo, com o Leandrinho entrando, jogando ao lado do Lucas Piton. O Vasco deverá começar o jogo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Lucas Piton, Hugo Moura, o Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Puma, Verrete e Emerson Rodrigues. Essa é a minha aposta pro jogo de hoje. Eu vou falar sobre a questão do gramado de São Januário. E a questão também que envolve, ou envolveu, a venda de ingressos. Antes, o Atlético Mineiro chegou ontem à noite, debaixo de chuva, e ao descer do ônibus, o atacante Hulk conversou rapidamente com os jornalistas que estavam na porta do hotel. Ele falou sobre o clima de São Januário. Fala com a gente dessa expectativa, né, semifinal, e com retornos aqui, né, o Arana, o Rubens, o time reforçado pra esse jogo. Jogo de extrema importância, né, pra ambas das equipes. Tivemos a oportunidade, a felicidade de, nos primeiros 90 minutos, conseguir uma vantagem mesmo que seja mínima. Sabemos a dificuldade que vamos enfrentar amanhã, com certeza vai ser um ambiente maravilhoso pra jogar. Tenho certeza que a torcida do Vasco vai fazer uma grande festa pra incentivar eles. Então, pra isso, temos que ser muito maduros e inteligentes pra saber desfrutar do jogo e garantir essa classificação pra final. O Vasco escolheu até o São Januário pra ser um clima hostil, muita mobilização da torcida. Como que o Atlético tem que reagir toda a essa mobilização e preparação do Vasco? Ah, isso é natural. A gente sabia, sabíamos que independente de onde fosse o jogo, São Januário ou Maracanã, que iriam fazer uma grande festa, até pra motivar ainda mais o jogador dele. A gente já sabe que essa motivação é natural dos jogadores, um jogo de uma extrema importância, sempre no final da Copa do Brasil, né? O segundo campeonato mais importante no nosso país. E a gente sabe que eles iam fazer de tudo. Estamos cientes da pressão que vamos enfrentar amanhã. Esperamos ser muito inteligentes pra saber desfrutar bem do jogo e garantir essa classificação pra final, se Deus quiser. O Hulk sabe da pressão que será São Januário. Vai virar uma panela de pressão pro galo sair bem cozidinho de São Januário. Bom, a questão da venda dos ingressos. Não há polêmica nenhuma. 20 mil é a capacidade de São Januário. O Vasco tem 20 mil ingressos, mas disponibilizou para a venda 12 mil. E os outros 8 mil ingressos não foram pra venda. Isso é absolutamente normal. Numa final de Copa do Mundo, você pega a capacidade de um estádio, 70 mil. Você acha que a FIFA coloca 70 mil ingressos à venda? Não. Absolutamente não. Muitos ingressos, milhares de ingressos não vão pro consumidor final, que é o torcedor comum. Muitos vão para os patrocinadores, porque já está em contrato, quando há um patrocínio, o recebimento de uma carga enorme de ingressos. Convites. Uma carga enorme vai pra isso. Final de uma Champions League, você tem a capacidade do estádio, 50 mil torcedores. Venda de ingressos, 38 mil. Por quê? Muitos vão para os patrocinadores. Uma grande empresa, quando vai patrocinar um clube ou patrocinar um evento, coloca lá. Precisa receber 5 mil, 6 mil ingressos. É uma carga muito grande. São muitos os patrocinadores e todos eles querem uma carga grande de ingressos já estabelecido em contrato. Ok? A questão do gramado de São Januário. Está em perfeitas condições. Esteticamente o gramado está feio, mas não há buraco, não há desnível, não há nada disso. As manchas que você observa nas imagens, ela é causada por quê? Gramas diferentes. Existe uma grama de inverno que morre cedo em alguns pontos do gramado. Aí o vasco precisa replantar e no replantio há uma diferença de cor entre uma grama e outra. Mas o estado do gramado está perfeito, não tem buraco, não tem absolutamente nenhuma irregularidade no piso. Está em perfeitas condições para a prática do futebol. Vasco e Atlético Mineiro, hoje eu estou te esperando no pós-jogo, independente do resultado. Terminou a partida ao vivo no meu canal do YouTube, toda a repercussão, a saída dos torcedores, a entrevista coletiva do Paiva, a zona mista com os atletas, eu estou te esperando, hein? Sem dúvida nenhuma o jogo do ano. O jogo do ano e o jogo mais importante da carreira do Rafael Paiva. Eu não estou aqui criticando o Rafael Paiva, mas é o seguinte, quando você está no começo de carreira e que está tudo dando muito certo na sua vida, mesmo que o errado se transforme certo, eu digo isso porque, como você bem disse, o Vasco, três disputas de pênaltis, colocou o Vasco aonde o Vasco está, não é isso? Foram três disputas de pênaltis. Você quer esperar a porra da quarta? Então eu não espero a quarta, eu já tive três oportunidades, agora eu preciso ousar. Eu não vou errar por não ter ousadia. Eu prefiro errar tendo ousadia, dividindo a responsabilidade, aí é Rafael Paiva, sou mais velho que você, então me escute, por favor. Você tendo a responsabilidade, toda ela sua, por poupar ou por entender que, desse jeito, você pode ainda, no sábado, cara, a vida é hoje. Hoje é a vida. Hoje a gente tem que fazer o hoje ser incrível, pra amanhã ser muito legal. E quando chegar amanhã, que amanhã seja incrível, pra depois da manhã ser muito legal. Você não vai ter como comer uma goiaba gostosa se não tiver, se não tiver no tempo da goiaba. Por isso que eu tô falando, se do outro lado olhar, ver Paê e Filipe Coutinho, o cara fala, eita, tira o berrete. A defesa vai falar, caramba, que delícia, eles estão sem o berrete. Nós fizemos isso, pô. Quando a gente ficou sabendo que o Nenê, com 42 anos, quase a minha idade, 42 anos não ia jogar, a gente deu graças a Deus. Não tô mentindo? Não, verdade. A gente falou, graças a Deus o Nenê não vai jogar. Porra, não adiantou nada, era melhor até que tivesse jogado, porque foi um a um e se usaram no ar. Deus sabe como. A gente não pode mais jogar com a sorte. Chegamos até aqui com muita sorte e, mais uma vez, eu falo, que torcida incrível. Que torcida capaz de, realmente, de ser a torcida da virada. Daqui a pouco vai começar. A torcida é, a virada não vai ser mais o Vasco, porque a torcida consegue virar, motivar. Agora, se a torcida chega a um ponto de olhar e falar, cara, Filipe Coutinho tá no banco, como fizeram contra a Juventude. A torcida teve que impedir o Filipe Coutinho. Não faz isso, não. Opa, Eva, numa boa, numa boa, eu falo do fundo do meu coração. Queria que você tivesse presente aqui pra poder falar olhando nos seus jogos. Eu desejo a você muito sucesso. Já sou grato a você. Não tenha medo de arriscar, de ousar. Não, não assuma uma responsabilidade sozinho pra você. Você colocando o Filipe Coutinho e o Pae, você tá colocando dois titulares reconhecidamente no, 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 no universo do futebol brasileiro e mundial. Você tá, sabe fazendo o quê? Colocando esses dois e se, se por um acaso esses dois fazem a diferença, que eu acredito que, que irão fazer, você vai ter total mérito. Agora, se você não fizer isso, vai ser contra você. Olha que loucura, na minha humilde opinião. É só isso. Boa noite, Rafael Pai. Boa, Eri. Vamos pedir pra, pra galera se inscrever, compartilhar, dar like. Nós estamos com uma audiência maravilhosa aí. Quando a gente começou, tinha zero, né? Tinha. Agora, agora tem mil e trezentas pessoas simultâneas. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Sei que, assim como nós, todos vocês estão muito ansiosos, ansiosos aí, pra, pro jogo de hoje. Grande Ed, Eri, o que me preocupa é o desgaste, já que aqui, pra mim, tá dando previsão de chuva no sábado. Campo pesado, será que dá pra recuperar até lá? Lá, não tem cansaço que vai parar o Vasco. Lá tem que ir na força, na marra, na disposição, de qualquer jeito. É, eu sempre tive, na minha cabeça, que tirar o pé, se traz mais chances de machucar do que enfiar o pé com vontade pra machucar o adversário. Claro, sem ser, sem ser covarde. Embora, em alguns momentos ali, eu tenha exagerado. Mas, é, entrar com medo é pior do que não entrar. Aqui, mais um superchat. De Madeira, vocês acham justo o Vasco jogar uma semifinal com 18 mil de público? Jogar assim é uma ofensa ao sócio-torcedor. Isso é jogo pra Maraca. Abraço. Olha, De Madeira, eu, é, penso que você tá coberto de razão, sem nenhuma demagogia. É, mas eu acho que jogar no Maracanã seria um campo neutro. Daria, de fato, é, uma renda muito maior, levaria um público muito maior, isso talvez pudesse impressionar ainda mais aos nossos amigos que jogam lá no Atlético Mineiro, né? Porque o Hulk já falou pro, 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 pro Eric, o quão é impressionante a torcida do Vasco, mas a diretoria e comissão técnica entenderam que no Caldeirão o Vasco tem mais chances de conseguir essa classificação, que é importantíssima, não só no aspecto técnico, mas também no aspecto financeiro. Provavelmente, as pessoas que não conseguirem comprar o ingresso, não conseguirem estar e participar dessa festa lindíssima que será feita em São Januário, se Deus quiser, terminando com uma grande vitória do Vasco, que eu acredito, sem, sem faltar com respeito ao Atlético Mineiro. De jeito e maneira nenhuma, até porque eu gosto muito do Atlético, é uma torcida com a irmã. Mas essa foi uma decisão e uma vez essa decisão tomada, você não consegue voltar atrás, porque tem o estatuto do torcedor e ingressos que já foram vendidos e eles não podem ser devolvidos. Pelo menos foi essa a explicação que me deram. Eu lamento, eu lamento as pessoas que vão ficar de fora, mas a televisão vai passar e a gente precisa da audiência gigante pra mostrar o quão gigante é o nosso clube. Eu acho que tem N maneiras da gente ajudar e participar, né? Melhor até ajudar e participar do que lamentar, né? Eu acho que, assim, a gente tem que ter essa sintonia com o nosso clube, mesmo não estando lá em São Januário. Enfim, é assim que eu penso, Eri. De que forma você vê? É muito parecido com você, mas principalmente, o De Madeira, nós não temos um time, honestamente, que tenha a possibilidade de, no Maracanã, jogar de uma maneira sufocante. Em São Januário, por ser menor, a torcida, 18 mil torcedores, tem chance de empurrar mais. Eu digo isso por quê? Porque a gente tem um adversário, um adversário muito bom, muito perigoso, que tem que jogar contra o Vasco dentro de São Januário com a torcida abafando. Porque é diferente jogar em São Januário e jogar no Maracanã. Como bem disse Edmundo, Maracanã é um campo neutro. Como hoje, nós vamos jogar contra o São Paulo, um campo neutro, né? Isso é desvantagem para o São Paulo? É sim. É sim. Jogar no Maracanã, hoje, não é bom pro Vasco. Agora, se você fala jogar no Maracanã com o time de 97, vou jogar em São Januário. Entendeu? Boa, boa, de madeira. Obrigado, cara. Obrigado e desculpa aí se, pela sua chateação, peço desculpa em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama, mesmo sem ter propriedade pra tal. Tá bom? Um grande abraço. O judiciário determinou que o Vasco SAF disponibilize três ingressos de arquibancada para o sócio torcedor que não conseguiu adquirir por erro no sistema. Vasco argumenta que a decisão é impossível de ser cumprida, já que os ingressos estão esgotados. Além disso, por motivos de segurança, não pode mais colocar ninguém no estádio. Canobiu é o plano para 2025. O negócio deve esquentar ao término do brasileiro. Paiva também aprova a contratação. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.